Fala Piazada, tudo bem com vocês? Então vamos falar a diferença entre renda ativa e renda passiva Então em algum ponto alguém vai te questionar, ah você está deixando 50 mil reais aí parado e está ganhando 500 reais por mês Não, se você pegar esses 50 mil reais e abrir um quiosque de vender a sair lá na beira da praia Esse quiosque vai te render a 3 mil, 4 mil, 5 mil reais Cara, é a diferença entre renda ativa e renda passiva Quando você tem que trabalhar pelo seu dinheiro, quando você tem que ter algum tipo de trabalho Isso é uma renda ativa, quando você está gastando horas do seu tempo Não, mas o quiosque de açaí eu só vou administrar, eu vou fazer as contas, eu vou pagar os funcionários e tal Cara, você vai ter que desprender algumas horas do seu dia, algumas horas da sua semana para administrar esse negócio Isso aí já é uma renda ativa Ah, você podia comprar o produto X e revender pela internet e não sei o que e tal É uma renda ativa também Renda ativa é aquela grana que se gera sozinho, que o dinheiro trabalha para você Então você investiu num CDB e aquele CDB está te rendendo uns proventos, uma grana, uns juros lá Mensal a cada 30 dias, conforme for o seu CDB É uma renda passiva Você comprou uma ação e a ação te rendeu dividendos? É uma renda passiva Você fez alguma coisa, investiu seu dinheiro em alguma coisa E essa grana retornou para você sem você ter seu esforço Sem você se dedicar suas horas, sem você ter que trabalhar por isso É uma renda passiva É, renda ativa dá mais que renda passiva Mas a renda ativa você colocou seu esforço, seus suores, suas lágrimas nisso Ah, esse curso mesmo que eu estou gravando para vocês Já estamos na 37ª aula É uma renda ativa Por que? Eu estou tendo o trabalho de gravar esses vídeos Eu vou ter o trabalho de organizar todos Eu vou ter o trabalho de postar todos Eu vou ter um trabalho de fazer marketing De oferecer para o pessoal De vender esse curso Assim como é minha grana, meu dinheiro Que entra lá do YouTube Pô, eu tenho 700 e poucos vídeos gravados lá no YouTube Foram muitas horas que eu dediquei para montar aquele canal Para montar aquele conteúdo e tudo mais Então, produzir conteúdo digital pode parecer uma renda passiva Mas é uma renda ativa Então, essa é a diferença entre renda ativa e renda passiva Beleza? Só queria deixar isso claro aqui para vocês Valeu, tchau, tchau